E a principal derrota a renda, ele suspeitando a porta de corpinho, toda a grediada se lançou, olha o chute! Silencio, gol! E a principal derrota a renda, ele suspeitando a porta de corpinho, toda a grediada se lançou, olha o chute! Silencio, silencio, gol! Silencio, silencio, gol! Silencio, silencio!